Então aqui é onde você vai curtindo vai as minhocas ali, né? É, peraí, vamos ver se pega mais aqui, ó, tá vendo? Aqui o tamanho dela aqui, ó. Tá vendo o tamanho dele? Estão tudo fugindo já. E aqui é a matéria orgânica que você vai deixando pra elas, né? É. Ó mais aí, tem bastante. Ó o tamanho aqui. Vamos ver se vão procurar mais aqui. Vamos ver o que é. Essa terra aqui você deixa aqui, você vai decompor na matéria orgânica. Esse é lixo de cozinha, né? Lixo de cozinha você vai... Mas antes de jogar aqui ele vai curtir, né? Ó o tamanho do bichão. É, você ganha. Ó. Ó. Essa aqui foi de cozinha, pode gerar, filho, né? O que a pessoa precisa de ter assim pra ter esse sistema seu, no caso? Nada. É apenas manter uma cobertura, uma cobertura de... com palha, né? Essa palha que você põe por cima. Essa palha é um bagaço de cana triturada. E regar com água, em vez em quando, quando não chove, né? Pra manter uma certa umidade. Como tem chovido muito, então eu não tenho jogado água, não. Mas que nem aqui, tá a comida que você separou, né? Primeiro, qual o processo que você vai fazer pra ela, antes de... Eu vou triturar. Tem que passar por um triturador. Essa tritura, e aí depois você deixa curtir. E aí, uma vez ele... Aí vira uma pasta. E aí eu ponho aqui e cubro. E depois, de 15, 20 dias, já tá escura, já tá bem... Esses dias perguntaram se podia deixar no sol. Sempre é sombra, né? Sempre é sombra. Você vê que ele tá num canto sombreado, tem a goiabeira aqui. E ela fica num lugar de pouco trânsito. Não pode ser num lugar que tenha muito barulho, muita agitação. Minhoca gosta de tranquilidade, num canto sossegado e tal. Mesmo passos, vibrações, ruídos, incomodam ela. Quando você vai perceber que essa terra tá boa pra servir de adubo? Quando você pega ela e cheira, e ela tem um cheiro agradável. Enquanto ela tá com um cheiro desagradável, é porque ainda não está no ponto. Ela quando fica... Tem um cheiro... Acho que é de... Um cheiro até gostoso. Não é... Não tô lembrando agora o que lembra. Mas é um cheiro agradável. Aí ela está no ponto ideal. Você pode diluir com água, aí regando, fazendo chorume, que também é muito bom. O humus de minhocas é considerado o melhor adubo que tem. Ele é o mais perfeito, porque é realmente uma resultante da própria natureza. Que proveu as minhocas e fez com que elas fiquem adequadas pra que a planta tenha uma nutrição equilibrada e ideal. Pagem. Esse é o bagaço de cana, que é triturado. Que tem... A grande utilidade dele é cobrir o... As frutíferas que eu tenho aqui. Cabeira, de uva, limoeiro. Porque no solo tropical, que nem o nosso, se não tiver uma cobertura, o solo chega até a 75 graus de temperatura. Então, toda a vida microbiana e as provas de minhoca, ali na superfície, 0 a 15, 0 a 10, vai... Fica a 75 graus, mata tudo, esteriliza tudo. E compromete todo o processo de decomposição que deveria ter. Então, a palha de cobertura morta é uma coisa obrigatória. Você ter, pra você conseguir ter resultado. O que é? Foi. É uma compostagem que eu fiz. Tem esteco de codorno e tem também torta de cacau. E tem também cinza de pizzaria e tem farinha de osso. Tem esses quatro elementos aí. Esse aí você vai mandar para as minhocas ou a gente já vai para a terra mesmo, já? Normalmente, quando chega no ponto, as minhocas já aparecem. Elas aparecem naturalmente, quando já está interessante para elas. Elas vêm e, praticamente, pelo tempo que está aqui, que deve ter mais ou menos um mês e meio, dois, já... Logo, logo... Eu já andei vendo aí, já tem minhoca na área. E por cima você jogou cal ou isso aí é cal, né? Joguei cal. Infelizmente, para... não uma quantidade muito grande, mas estavam aparecendo alguns bichos. É, o cal, ele espanta um pouco o mosca, essas coisas, né? É, um pouco... um pouco é interessante porque o próprio cal faz muito bem para as plantas, né? Uma quantidade menor, pouca, mas eu tive que colocar aí para aparecer alguns bichos aí. Isso aí é a porquinha que foi feita. É coisa de... de... do... Isso aí depois eu te explico. Aí ele vai cortar o galho... O que é esse? Ele corta um pedacinho. Umidade, por isso só. Olha, olha lá. Olha o calor... É água. Então, umidade. O calor já deu umidade. Então, cortei um pedacinho assim, sim. Verdade, né? Cortei assim, metade assim. Champradinho assim. É, cortei metade. Aí, coloquei um palitinho para ficar meio perto. Assim. Aí, coloquei terra. Aí, para criar raiz aqui. Aí, corta aqui. Tá, rende? Corta aqui. O que é? Aí, pega assim e coloca no outro lugar. E aí, continua o pé de mamão. Tira o nosso galho aqui. Você vai tirar o galho dando mamão. Coisa de japonês, tá vendo? É raiz aqui, ele tira aqui e pode colocar o pé no outro lugar. E o que passa da mamão é a saltilha. Ele fica pequenininho já da mamão. Aí, eu falei, mas o que é isso com uma raga? É, é para desenvolver raiz. Aí, fica o pezinho pequeno com mamão já. O que você aprendeu? Vou fazer, mas você corta os mamão, monta que você ainda está cortando. Aí, o que é difícil? Enche de raiz aqui, ó. Aí, você corta embaixo e já está com a raiz. Aí, você estoura o saco, né? Aí, fica só você pendão no chão dando mamão. No chão, né? Tá assim. Ah, isso é engenho. Eu tinha que ser japonês. É, é. É privilegiado. É, caso não. E, na verdade, o sol é filado e é direto, né? Tá direto. Agora, por exemplo, nessa hora, com o verão, ele bate nessa hora. Eu estou vendo que o pessoal tem. É, mas é privilegiado. Sempre tem sol, né? É. Na minha casa. O que não pode é ficar aqui debaixo. Espera aí. Descortar ele. Vai. Acho que ele colocou uma coisa aqui e vicia com isso aqui mesmo. É, não tenho culpa aqui que... Olha, é gostoso. Muito boa. E essa aí com a agricola? Nossa, come com a casca. Isso aqui nós vamos comer no trem. Com a casca não dá, não. Dá sim. Vamos poder comer com a casca. Não, não. Cadê? Olha, pretinha. Que quando morreu... Olha que grande. Tá bem... Essa é a Cora? Essa é a Cora. Não, no dia que ela morreu, ano que morreu, deu o nome dela, né? Ela tem formato apirene. É, claro. Morreu com 100 anos. Que nem uma reitona, né? É igualzinho com a reitona. Tá bonita mesmo, né? 100 anos. E ela é preta. Como você sabe que ela tá no ponto? É pelo talo a mesma coisa? É, é a mesma coisa. Ela não está no ponto. É, porque o talo tá bem verde, claro, bem claro. Ela é do mato grosso, né? Do mato boiado. O talo é comprido também, ó. Mas sabe qual é a vantagem disso aqui? Que nem eu tô falando com a Clarice. É que quanto mais variado for a época das uvas, mais você vai chupar com calma. Vamos ver. Meia compridinho, né? Não se preocupar não, senhor. Pode experimentar. É boa também, né? Framboisado, por favor. Framboisado? Eu quero uma. Eu vi que eu joguei pra você. Eita, Carice. Perdeu. Perdeu mais um, Carice. Pareceu as framboesas, sua casa. Meio que parecido gosto. Carice, essa pareceu naquela sua lá. Deixa eu ver aqui. Aquele limãozinho que você tem lá. Lembra ela mesmo. Será que é a Cora Corarine? Essa lembra uma que eu tenho no fundo lá. Só que a minha não cheira na doçura. Tá sempre mais ou menos assim. Um pouquinho mais azedo que isso. Mas o sabor lembra. Mas ele tá... Ainda tá... Eu acho que vai pegar mais doce. É, eu não cortei totalmente não. Eu deixei, mas o cacho é isso. Lembra isso. Só que... Cora Corarine. Cora Corarine. Você vê que ela não tá docinha ainda. Ela não tá muito docinha. Não tem uma aqui que... Mas agora eu tenho experimentado. Ah, ela tava gostosa. Outro dia ela estragou. De novo, né? Eu vou me sentir ver se ela tá estragada. Agora, a gente não sabe até que ponto é o ponto ideal. É o ponto ideal. É o ruim se você deixar ela estragar. Mas que nem o ruim. Tem muda, hein? Tem muda pra caramba. Mas ele tem planta melhor. Aquela lá, ela é uma delícia. Eu acho que dá em uns 10 mil. Se a Bessa não tem, né? Não. Eu tenho lá. Mas você acha que a Bessa veio melhor aqui?